O que modificou o beat, é o mano loja, é o maquineiro brabo, DJ Brilho e PSS E talvez aquele jeito que eu sei que tu representa, mas 360 na piroca que tu senta O que modificou o beat, é o maquineiro brabo, DJ Brilho e PSS Fica de quatro Fica de quatro Eita, é o metralho dos baile, só modelão O que modifica o beat, é o mano loja É o magnífero brabo, DJ Brilho e PCS E talvez aquele jeito que eu sei que tu representa Mas 360 na piroca que tu senta Tenta, 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 tenta Tu senta, tenta, 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 tenta Tu, 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 tu senta, tenta, tenta Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro Fica de quadro, fica de quadro Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro Tico, 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 tico.